Galera, voltei pra dar mais algumas dicas sobre como escolher a sua instituição de ensino superior. A primeira dica que eu vou dar pra vocês hoje, né, eu já tinha dado a dica do EMEC, do Reclame Aqui, dos valores, da qualidade. Eu vou dar uma dica de conhecimento extra. O que que a tua instituição, ou a instituição que você quer estudar, ela oferece de conhecimento extra pra você. Então, ela oferece congressos, ela oferece cursos de extensão, ela oferece possibilidades de você estudar outras línguas. Então, tudo isso ele vai agregar no seu diploma. Então, dá uma conferida se a tua instituição, ela tem esses projetos. Eu vim falar também um pouquinho dos projetos da Uninter. Se você entrar no uninter.com barra extensão, você vai ter diversos cursos pagos e cursos gratuitos oferecidos pra toda a comunidade. Então, se você tem interesse em fazer algum curso e não tem dinheiro, entra lá no site, dá uma olhadinha. Às vezes tem algum conteúdo que te interessa. Fora isso, a Uninter também tem cursos de extensão voltados pra quem tá se preparando pro ENEM. São mais de 300 horas gratuitas, disponibilizadas também no uninter.com barra extensão, pra você fazer o estudo para se preparar pra prova do ENEM. Fora isso, nós temos também o Enfoque, que é um encontro onde nós debatemos situações acadêmicas. Então, vale a pena também procurar pelo Enfoque no nosso site. Nós oferecemos curso de inglês e nós temos também a parceria com o Santander, onde a gente oferece também intercâmbio e até a possibilidade do aluno receber uma bolsa de 3 mil euros pra morar fora do Brasil durante 6 meses pra estudar. Então, essas são algumas das vantagens e alguns programas que a Uninter oferece, que são extras, então que às vezes não contam dentro do teu curso, mas que são possibilidades de você ampliar o teu conhecimento e ampliar o teu currículo. Então, fica de olho, porque essas dicas, elas salvam vidas e podem ampliar ainda mais a tua possibilidade de sair bem no mercado de trabalho com o diploma da Melhor do Brasil.